Então pessoal, veja aí como foi o dia do nosso presidente Bolsonaro aí em Maringá, Paraná. Foi assim, sempre recebido por onde passa. Aí eu vou mostrar dois vídeos aí, um vídeo de contagem de Minas Gerais e outro de Juiz de Fora, do Lula Santo. A torneia dele aí pela Minas Gerais. Vou mostrar pra vocês o primeiro vídeo que entra aí do Lula, do Lula Santo, de contagem de Minas Gerais. Como foi a recepção pra ele. E o segundo vídeo é de Juiz de Fora, com um pouquinho da presença dos nossos patriotas em Juiz de Fora. Assista, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Da Outlet, onde o ex-presidente veio fazer aí o seu discurso aqui na cidade de Contagem. A gente subiu um drone, nós vamos colocar imagens aqui pra vocês verem. Não tinha 300 pessoas nesse evento. Um evento vazio, fechado. Ele não consegue sair ao público e é uma verdadeira pesquisa, né, eleitoral. Aqui veículos de comunicação de esquerda, vários jornalistas de esquerda e frentes de lideranças sindicais aí, que sempre o apoiaram sem esconder. Porque alguns militantes colocaram faixas, alguns militantes colocaram pedindo as pessoas pra poder buzinar. E o buzinar será gigantesco, né, cara? Beleza? É isso aí. Bom, tem gente atacando, tem gente xingando, porque eu tô no passeio, passeio público. E, enfim, é isso que a gente tá vendo aqui na frente da Outlet. Do lado de lá, tá a pelegada do PT. Aqui em cima tem uma faixa dos meninos aqui pedindo pra buzinar quem que é o Lula na cadeia. Do lado de lá, as feministas tão gritando que os caras que tão do lado de cá tem o pão pequeno. O debate da esquerda é sempre esse tipo de imoralidade, de atrocidade. Elas falam do tamanho da genitália dos caras sem os conhecerem. Agora vai lá do outro lado e ousa falar da sexualidade delas, ousa falar da beleza delas, ousa falar... Pessoal, vocês tão vendo aí como o Lula foi recebido aí em Minas Gerais. Assista o vídeo aí, compartilhe. Quem não for inscrito e estiver chegando no canal agora, se inscreva. Compartilha bastante, pessoal. Delas, ousa falar que elas vão fazer isso. E aí, pessoal? Saindo aí, as fleças, sem falar com ninguém, sem contato nenhum aí, galera. Sem contato nenhum com a população. Vem o evento completamente fechado. E é isso. É isso que tá representando aí a eleição do Lula. Aí, ó. Olha a velocidade que tá saindo. Movimento expressivo em Juiz de Fora pra conter o avanço desse corrupto em nossa cidade. Nós não vamos aceitar. Esse carnista tem que ir de volta pra cadeia. Esse estafado. Nós estamos aqui nos mobilizando, mostrando a recepção que esse estafado, corrupto, vagabundo tem na nossa cidade. Nesses últimos tempos, todos os juizforanos, os patriotas, estão convocados pra amanhã, às 12 horas, virem fazer uma manifestação contra a vinda do ladrão. É, pessoal. Pra quem tá em primeiro lugar nas pesquisas, a coisa tá feia, mas feia, feia mesmo. Olha aí, 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 só tô mentindo, não tem mais nada aqui não, moço, ó, sangue de Jesus, olha aí, nem atrapalhar um biscreteio passando, não consegue, é 12 pessoas que eu contei. Olha aqui do meu lado, rachando, amigo, olha aí, ó. Eu tô de vermelho, mas eu não sou PT não, vocês viram aí, né, pessoal, o rapaz falou, ninguém mais quer ser PT, ninguém aguenta mais o PT. Valeu, pessoal, compartilha bastante e até o próximo vídeo, se Deus quiser.